Eu não acreditava mais no amor E do nada vou ver se o carro Eu não acreditava mais no amor E do nada você chegou Tipo cena de novela Tipo cabelinho e bela Tipo a bela e a fera Garota eu te juro que eu ainda vou achar o sapatinho da cinderela Nós é o casal melhor que eu vi E quantos versos eu escrevi Pensando em você, pensando em mim O mais lindo, o que vão ver por aí Tem pra minha preta uma bolsa da Dior Ela até usa um anel com as minhas iniciais E ter você na minha vida é bem melhor Nossa história baseada em fatos reais É o casal melhor que eu ainda vou achar o sapatinho da cinderela Dentro do áudio nós dois se ama Dentro da XC nós dois se ama Do lado da minha preta eu tô bem melhor Agora eu tô bem melhor Ela é dona do meu coração Quem mexer contigo eu mato Alandelon fica ligado Sei que tem vários, emocionado Mas se entrar no meu caminho fica pegado Diz que eu sou o homem da sua vida Ela é o motivo de eu escrever minha gema Tira a roupa, tira a roupa Vamos fazer as pazes trancados no quarto Preta eu te amo muito Preta obrigado por tudo E perdoa a neurose na mente que tira a tua parte Juro pra tu que tô tentando mudar Confesso que já até chorei de raiva Tem algum bagulho que me deixa bolado Mas sei que tu é bem Dentro do áudio nós dois se ama Dentro da XC nós dois se ama Do lado da minha preta eu tô bem melhor Agora eu tô bem melhor Nunca acreditei no amor E com nada você chegou E eu não sabia que amar era tão bom assim Nunca acreditei no amor E com nada você chegou E eu não sabia que amar era tão bom assim Mas foi só ela passar Passando uma mão no olhar Chamando minha atenção Princesa me dá sua mão Dentro do áudio nós dois se ama Dentro da XC nós dois se ama Do lado da minha mulher eu tô bem melhor Eu tô bem melhor Dentro da XC nós dois se ama Dentro do áudio nós dois se ama Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Mas foi só você chegar Com essa amarra no olhar No cura do meu mundo A luz no fim do túnel Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Mas foi só você chegar Com essa amarra no olhar No cura do meu mundo A luz no fim do túnel Sei que um dia eu vou te ver de branco Subindo naquele altar Amor te amo tanto e sei que nada vai nos separar Pois você é A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Não, 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 não Obrigado.